Mas eu vou começar de um lado ou do outro, gente, parece que eu quero me converter, é uma pergunta religiosa, eu não vejo um crente falando Jesus igual eu falo nesses caras, não vejo, não vejo, olha, gente, se Deus chegasse para mim, eu ia falar assim, o irmão, o irmão, o irmão, que igreja você quer? Eu falo, Senhor, eu quero crentes que sejam militantes igual esse pessoal que é a base do Evangelho, porque eles vão postar mensagem, eles vão postar versículo, eles vão falar de Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, vai ser um negócio fenomenal, a igreja vai duplicar, quadruplicar, gente, vai ser um negócio incrível, Senhor, dá-me filhos, quero ser pai de bons nomes, mas agora, a gente sabe que passarinhos e belas flores querem nos encantar, esses vão nos interrestres e estrelas, eles encantam mais a gente do que a eternidade, é interessante isso, como se, por exemplo, a gente tivesse controle sobre algumas coisas que podem vir a acontecer no nosso país, não vamos esquecer, o nosso país é um país continental, cheio de recursos naturais, está todo mundo de olho nisso aqui, está todo mundo de olho, e infelizmente, a gente tem uma cultura da malandragem, do gentil, da esperteza, e isso dificulta a gente a ser um país forte, nossa juventude, né, quando não é catequizada por uma coisa, é catequizada por outra, e assim, é praticamente assim, abraçou o negócio, acreditou, pronto, não dá, aí, como vai ver, um está viciado, o outro está tão excluído, quando, por exemplo, só vem isso aqui e tal, e daqui a pouco, essa gente vai ser a futura liderança do nosso país, a futura liderança da nossa igreja, vai ser a futura liderança das famílias, e aí, eu já falei para os pôs, Gisele, a gente vai entrar numa escola de tiro e na aula de carteira, porque, se a juventude está do jeito, desse jeito, hoje, como é que vai ser quando a gente estiver, como 70 anos de idade? as pessoas conseguem puxar uma bolsa de uma velhinha, esqualida, e a mulher cai, e a mulher sai, entende? o, 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 o indivíduo, ele consegue explorar a própria vó, a sua aposentadoria, porque ele quer andar de motinha, né, para impressionar na vinha, e aí, você olha, uma situação dessa, assim, é, essa é a sociedade que a gente vive, e qual seria a mensagem da igreja? olha, olha para nós, olhando para nós e vendo crente de esquerda e de direito, vascaínos e flamenguistas, corintianos e compreendentes, pretos e brancos, corintianos e marcos, olha para que a gente se dá bem, sabe o que é isso? é a luz do evangelho em nós, nós somos uma família, nós temos divergências, sim, mas essas divergências não nos separam, elas nos complementam, né, eu costumo brincar, né, falando da Gisele, né, já repararam que, assim, quando eu contei na academia aqui, a gente me consultando isso, começaram a me suar, né, porque, é, as vezes quando eu na academia, a Gisele ali, o pessoal fica assim, uuuu, 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 né, Gisele toma conta mesmo de mim, toma mesmo, e aí, nisso, é, olha, essa camisa está meio pretada, mas é o presidente da igreja, não, não, vai me trocar, e aí, nisso, ela está sempre ali, e nessa brincadeira, é, o que acontece, ela me ajuda, porque ela vê coisas que eu não vejo, ela percebe coisas que eu não percebo, as vezes eu fico injunhado com ela, fico com raiva dela, por quê? Então, eu sei que ela está certo, entendeu? Então, as vezes já tem situações, né, de, é, por exemplo, é, como é que é, é, tenho uma situação de um irmão, né, que ela, é o irmão mais idoso da nossa igreja, com 87 anos, né, já, já falecido, e aí, eu lembro que ela falou assim, ô, Berlã, você já ligou com o Lorena essa semana? Eu falei, não, aí, deu outra hora, não sei o que lá, mas ainda não ligou com o Lorena, eu falei, Gisele, eu não liguei com o meu pai, então liga com o teu pai, que eu estou com o Lorena, então, e o que acontece, é um tipo de situação, que, assim, se ela não fosse diferente de mim, eu só serei de um jeito, entende? E aí, eu, por exemplo, eu tenho que mencionar, desculpa de eu falar com a Gisele, tá, porque ela está aqui, e aí, nesse caso, né, aí, e diante de uma situação dessa, né, é, por exemplo, eu lembro de um episódio que ela falou assim, ô, Berlã, você já reparou que você não trata, é, a sua, ela falou assim, no ritmo, né, nem está, porque não é a linguagem dela, mas ela queria dizer, assim, você realmente, você não trata, é, esse pessoal, como ovelha também? Eu falei, como assim? Não, porque você está sempre pedindo ajuda deles, isso, aquilo, aquilo, outro, mas você está sempre tratando os outros como ovelhas, e eles, como se fossem compaixoneiros contigo. Aí, eu ouvi aquilo, aí, veio primeiro uma olhada para o pastor, porque eu pensei assim, eu fiz seminário, eu sou formado em teologia, eu sou pastor, um giro de Deus, né, e aí, nisso, Deus com X no final, né, Deus, e aí, nesse caso, é, quando eu parei para pensar, parei para pensar, liguei para a vice-presidente da igreja, irmã Josefa, gente muito boa, né, e aí, nisso, eu, irmã Josefa, o pastor, o que foi, aconteceu alguma coisa, aí, tal, aí, eu falei, não, eu falei, isso é um problema, a senhora, pode ir nos orar? Ah, sim, claro, oramos, chega de noite, estou eu no culto, aí, é presidente do diálogo, aí, o pastor, o pastor, o que eu fiz, né, geralmente, o pessoal me chamou, porque eu fiz o nome do diálogo, aí, aí, nisso, é, o que foi? Não, Josefa, falou para mim, sabe o que ele falou para mim hoje? Meu pastor, para orar comigo, gente, diante de Deus, eu falo sério, eu me senti o dia, eu cheguei agora, e aí, nisso, eu pensei, meu Deus, eu só liguei para orar, aí, você deve estar se perguntando, falou para ela, foi dela, Gisele, olha que não, eu sou o pastor do dote, então, tem para perceber, olha como é que são as coisas, a minha esposa, ela é totalmente diferente de mim, mas o fato dela ser diferente, ele me ajuda a me equilibrar, imagina, se todo mundo foi igual a você, como é que vai ser a igreja? Eu não sei se dá para perceber, é como, digamos, se nós olharmos bem a nossa própria situação política, a gente precisa sim, a gente precisa sim de uma certa dose, né, de liberalismo, porque as liberdades são importantes, mas a gente precisa também de pensar na igualdade, porque nem todo mundo teve mesmo oportunidade, como é que a gente vai competir se a gente não tem a mesma chance de começar? Então, a gente percebe que as duas linhas, elas têm suas razões de si, o que não tem razão de ser, é um crente ligado com o outro, isso é que não tem, o que não tem razão de ser, é alguém que diz que tem o mesmo espírito que eu, ficar contra mim, o que não tem razão de ser, é em vez de eu chegar lá, o abençoado do meu perfil, que ele espete, e botar assim, Deus abençoa em você, então eu falo assim, é, tem um pessoal cordinho na igreja, né, que não sei o que, é, está faltando muita mão na nossa igreja, já não se fazem mais pastores como antigamente, aí começa, aí o outro leu, aí reage, aí vem aqui o pessoal que não sabe nem o que que é, que começa a descer a lenha, aí esses negócios assim, aí eu falo, eu falo, mas Deus, o que que essa pessoa ganhou com isso, não ganhou nada, só perdeu, e pior, lembra que quando Jesus fala de um pessoal que não entra na vida eterna, e ainda atrapalha o jogo de entrar, porque pensa bem, imagina, estou eu e minha esposa falando mal de vocês na casa, meu filho está lá, brincando de carrinho e tudo e tal, está escutando, está escutando, está escutando, aí daqui a pouco eu falo assim, Senhor, eu não sei o que aconteceu, eu criei o meu filho na igreja, ele passou por todas as organizações, ele sabia falar o salvo de crente, se Deus é um cara igual para o meu irmão, graças a Deus, não é, né, o meu irmão falou isso para mim, eu falo, ah, ah, se eu fosse Deus, ainda bem, gostaria que o meu irmão se falou, e aí nisso, se eu fosse Deus, eu falasse, eu não feliz, você viu o que você fez todo dia, as coisas que você falou, o seu comportamento, você queria o quê? Como disse alguém certa vez, as palavras até emocionam, mas os exemplos arrastam, é importante a gente observar isso, meu filho tem um ano e quatro meses, por que ele viu, se não, o meu irmão seria só um negócio, falar não fala, mas já sabe que o meu irmão não é um canal, então o alvo de Deus é o quê? Que todos sejam um, um, esse é o alvo, e está muito claro, por quê? Porque, é, é, todos sejam um, a Giseleira, por exemplo, falaria, você gastou um tempo, o meu irmão, né, mas só um pouco, tá gente, não tem nada brilhante com aquilo, e aí, em relação a isso, né, como luz faz em mim, e eu em ti, que é uma coisa interessante, o pai envia o filho, o filho envia o espírito, e o espírito está aqui glorificando o filho, quando poderia tentar glorificar esse livro, a gente, a gente, por causa de cem reais que ganha mais que o outro, se sente melhor, a gente, por causa de trocou de carro, se sente melhor, a gente, por causa de repente, colocar o anonóxido, se sente melhor, entendeu? A dona conseguiu, né, juntou um dinheiro para botar um silicone, se sente melhor no jogo, então, não sei se está me percebendo, que a gente, qualquer coisa, se sente melhor do que eu tenho, e aí, a gente vê, pai, filho, espírito santo, que de acordo com a teologia cristã, são iguais em substância, são três pessoas distintas, entretanto, são da mesma natureza, que não fazem como nós, como, por exemplo, vamos juntar nós dois, para dominar o poder? É, e aí, quando você vê que é o seguinte, um atende o mundo, pai, se não se for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito à tua vontade, viu? E eu acho duas coisas nesse texto, nesse texto, que para mim são fenomenais, quando ele fala, afasta de mim esse cálice, ou seja, ele assume sua humanidade, ó, se puder, me livra dessa, se puder me livra dessa, eu estou querendo sair desse negócio, e a gente quer portar super herói de amor, o irmão está com uma água de mim, eu sou com uma água de mim, mentiroso, entende? O irmão está mentindo, eu não pino, o irmão está triste, eu, não pode ser triste o coração que é para Cristo, né? Quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, né? E aí, isso, é, eu não sei se dá para perceber, que muitas vezes, a gente quer ser mais do que ser humano, quando Deus se torna ser humano, é uma coisa que eu falo aí, né? E a outra, obediência, inenunciável, irrestrita, né? A gente olha para uma situação dessa, e verifica o seguinte, a capacidade de você abrir conta da sua vontade, eu costumo falar, eu não sei dizer o seguinte, imagina uma reunião de liderança, que todo mundo tem ideia, mas vai todo mundo disposto a dar o braço, só por ser, já vai todo mundo flexível, porque a gente está querendo a melhor ideia, a gente não está querendo competir mesmo, a gente não está querendo impor a vontade, impor vontade a política, com o filho de um ano e quatro meses, com a burro, velho da minha idade, o meu resultado é mais importante que o meu amor, é como digamos, se eu entrar num conflito, né? com um determinado crente, eu preciso lembrar que eu tenho mais a perder do que ele, e aí, por eu ter mais a perder, o que eu faço? Eu tenho que ser mais poder, por mais que isso possa, aparentemente, me deixar numa situação difícil, você como crente, tem mais a perder do que o cara que não é crente, se o camarada chega, né? e fala mal de você, faz uma fake news ao seu respeito, poxa, não preciso explicar o inglês, mesmo que você saiba inglês, todo mundo já sabe o que é fake news, né? E aí nesse carro, por exemplo, alguém foi e criou um fake news ao seu respeito, ele não é crente, ele não serve a Jesus, agora você vai fazer respeito dele? E aí eu costumo fazer a seguinte pergunta, cachorro te mordeu, você não mordeu o cachorro? Mas infelizmente, tem crente que não consegue aprender, né? Bom, Senhor, que nós sejamos como Tu és, que Pai, que Ele seja como nós somos, que a gente possa ser um, independentemente da diferença, e que eles também estejam em nós, pra quê? Pra que o mundo creia? E aí eu não sei se dá pra perceber, que a dificuldade não é cortar o Cristo dos cristãos, a dificuldade é encontrar os cristãos do Cristo, quando Ele sobe naquele reino ruim, e as pessoas, né, ficam naquela coisa, mas caramba, o que que é isso e tal? e aí, o Eliseu, ele quer o quê? Opa, o que é o perseguimento do ministério, então, onde está o Deus de Línguas, né, cadê? Hoje, eu entendo que a dificuldade não é contar o Deus de Línguas, eu entendo que a dificuldade é contar o seu início, hoje. E eu não sei a você, aqui é um misto de expectativa, e um misto de abatimento, porque quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu entreguei entendendo que era pra eu ser a melhor versão de um livro, eu entendo que aquela pessoa que aceita Jesus, ela aceita Jesus pra ela viver uma nova vida, e eu olho pra algumas situações e eu fui pensando, o que que essa gente acha que o progênio é, quando elas vivem com o direito que elas vivem? Daí, eu peço até desculpas, que de repente as lições que eu preparei na palavra vida, elas polemizam, elas incomodam, elas alfinetam, ou elas irremiam, porque elas são o produto de uma crise, uma crise de uma saudade de uma igreja que eu nunca não conheci, mas que a vida diz que é possível resistir. É claro que todas as igrejas têm recursos, todas as igrejas têm defeito, mas agora é importante a gente lembrar que o alvo é ser parecido com Jesus, e não necessariamente se conformar com uma determinada situação. o alvo é que nós possamos ser parecidos com ele, e eu não sei se está pra perceber, quando a gente olha pra nós se comparar com os demais, a gente pode até se achar bom, mas quando a gente olha pra Cristo, a gente percebe o quanto a gente precisa melhorar. E assim, como diz o senhor Arnaldo Faya, entende, hashtag, pronto falei, pra que eu devolvo o microfone? não pode receber o número de palavras do sábado? Não, porque eu não tomo via a catarruína, oi, tudo bem, é um prazer estar com vocês, pois ele vai lá redor a mentira fora, mas, eu falei, ele vai lá,